Fala aí galera! Beleza! Subjections é mais um vídeo aqui novamente com Dragon's Dogma Darker Reason E é o seguinte... Nesse episódio, vamo ver aqui a quest que a gente tá... Ah, legal! A gente tem que falar com o Maximilian pra terminar a nossa quest aí que a gente fez no episódio passado, no caso Então, vamo lá falar com ele... Acho que é pra cá, não tenho certeza... Mas, a gente encontrou um cara morto lá... Só que nós ajudamos o pessoal, nós encontramos umas tabletas que tem umas informações que precisam ser decifradas Vamo ver o que o Maximilian fala... Ah, ele agradeceu aqui... Falou que foi algo terrível que aconteceu com o monge, né, que é o cara que morreu aqui no caso É... Falou aqui que o Faith, né, que é o grupo Ah... São vítimas da... Da loucura aí, da ira do dragão Ahn... E no caso... É... Ele se exaltou aí um pouco, se bem... Ahn... Ele falou que no final do dia, o duque ganhou mais conhecimento... Então, isso daí é uma vitória Legal, cara É... Não... Sempre confundo os botões aqui Deixa eu ver... Cara, a gente terminou aquela quest... É... Deixa eu ver aqui... Ahn... Hum... Essa aqui, será que era a primária? Caramba... Estranho, eu não sei, não tenho certeza Vamo conversar com ele de novo? É... Ele vai falar aqui sobre os outros tipos que tem? Vamos decifrar texto Ahn... Ele certamente... Aqui tem os detalhes... Ai, caraca! Ahn... Ahn... É... Oxe, eu dei um bolinho ali? Vamo lá, desfratesse que eu pulei aqui sem querer Aqui tem os detalhes... Tem trabalho importante pra você É... Embora alguns sejam menos urgentes Que é no caso desse daí Ahn... Ele falou que... Achou o Slate lá, né? Que é o que a gente procurou no último vídeo Ele sabe a origem, mas não a idade É... Mas a escrita parece ser antiga, né? Hum... Ele falou que... Os homens dele só puderam... É... Ler algumas palavras como dragão É... A... Como que chamem? Cicatriz A Risen E... Coração Ele falou que pelo pouco que a gente sabe... É... É... Não, quer dizer... É... É... O pouco que eles sabem aponta pra... Nós, né? No caso, a Risen Ele falou que a gente deve tê-lo Ele falou que se tem algo de importante escrito, a gente tem que saber E é nosso objetivo descobrir Tá... Dá pra pegar outras quests aqui? Ahn... 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 Tá... Tá... É... Cara, a gente ganhou um Slate aqui? Ok... Quest Item... Ahn... 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 Tá... É... É... Cara, deixa eu ver aqui na Quest... Ahn... Hum... Tô pra... Procurar alguém... Na cidade aqui... Que saiba... O que tem aqui escrito... Deixa eu ver... Por acaso... Ahn... Ok... Cara, dá pra sair... É por aqui? Acho que é por aqui... Vamos... Tentar sair por aqui... Que acho que a gente vai direto... Vamos ver aqui... Opa... Caraca... Hum... Parece que eu me mato ali... Ahn... Uma coisa que eu lembrei que eu quero fazer... Deixa eu fazer isso agora... Que senão eu vou esquecer... Eu quero trocar a ordem de skills da Morgan... Porque... Eu quero deixar os Buffs... Quer dizer... Um Buff... E um Healing... É... Como principais... Então vou deixar Ice Affinity... E... Deixa eu ver aqui... Hum... Cara... Deixa eu ver... Qual que é o... Hum... Não... Não é esse... Deixa eu ver aqui... O... Esse aqui não... Cara... Hum... Hum... Tá... Esse aqui... Rayonodyne... Deixa eu ver aqui... Rayonodyne... E aí... Aqui eu coloco o... Dark Affinity... Ok... Beleza... Deixa eu ver esses outros aqui... Hum... Tá... Deixa eu ver esse outro aqui... Hum... Beleza... Tá... Tá bem certo até... Ah gente... Tá nível 8 de Strider... Só ela que tá 9... Ok... Eu achei que a gente tava 9... Deixa eu... Dar em Learn Skills aqui... Pra ver... Tá... Nós dois estamos com pouquíssimos pontos... Só deixa eu ver aqui... Se eu não tenho... Algum Skill que eu... Gostaria de ter... É... Aqui dá pra passar né... No caso... Acho que não... 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 Beleza... É... Aparentemente não... Só deixa eu ver aqui... Está tudo certo... Ok... Ah... Beleza... Tudo certinho aqui... Então... Vamos sair... Vamos por aqui... Agora acho que aqui tá mais próximo mesmo... Mas... É... A gente trocou ali... Por quê? Porque aí a... Morgan vai dar mais Healing... E mais... É... O Buff... De... Gelo no caso... E aí a gente consegue fazer isso... Daí melhor né... É... A luta vai ser melhor né... No caso... Vamos sair aqui com o cara... Ah... O que que eu conheço sobre as escritas antigas... É... Ah... Falou que... Que eu conheço das modernas... E eu quase nunca... É... Hã? Falou que... Que não aprendeu quase nenhuma... Leitura... É isso? Ah... Falou que... É um homem da espada... E não da... Da pena... Falou pra... Falar com um cara ali... Um outro cara... Bababá... Ok... É... Deixa eu ver pra onde que é isso aqui... É pro outro lado aqui... Acho que deve ser lá no... No início... No caso... Então... Vamos lá né... Vamos correr... Vamos... Procurar alguém que conheça isso... Até porque... É aqui mesmo né... Já... Então... Não... Não tem muito desgaste... Que a gente pode sair correndo igual uns malucos mesmo... Vamos ver... Onde que tá o cara... Ah... Cara... Tá longe hein... Bem longe até na real... Opa... Vamos ver... Opa... Ah... Aqui dentro da casa... Ah... 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 Ok... Ah... Ele pode criar... Versões pirateadas... De itens que a gente tem... É... Ah... Interessante... Ele fala aqui que não tem os poderes do item de verdade... Mas ainda assim tem um uso... Ok... Deixa eu falar aqui com ele... É... Escritos antigos... Simples o suficiente... Se você tiver a grana... Ah... 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 Que... Ele explica... Ah... Ele falou que é simples... Esse trago ali... Inscar... E... Ah... 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 Ele falou as mesmas palavras, né... Aqui no caso que a gente já sabia... O resto não é escrito, amigo... É apenas escuto... Ah... 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 Sei lá... Ahn... Sei lá... Hum... Ah... Ah... Tâ... Ele falou que na verdade não tem nada escrito, pelo que eu entendi é só desenhos, né? Ah, e que significa algo para os caras que tem esse conhecimento. Deixa eu perguntar aqui sobre essa loja dele. Ele falou, é, que item que você tem aí? Pá, da hora. Por que não deixar ele comigo por um tempo? Ele falou que deixando com ele por um tempo, ele consegue criar um igual que enganaria até o olho do criador, né? Ahn, cara, dá pra deixar um montão de item, hein? Deixar um desse aqui, acho que não. Acho que eu não vou deixar nenhum com ele, né? Sei lá. Ahn, deixa eu ver o que que ele tem aqui. Cara, ele tem em Fairy Stone. Deixa eu ver. Ahn, cara, isso aqui pelo jeito funciona de fato. É, deixa eu ver aqui. Ahn... Cara... Comprar um desse, deixar com a... Como que ela chama? Com a nossa amiga Morgan. Eu já tinha esquecido o nome dela, coitado. Ah! Melhor. Vamos fazer assim. Vem com ela. Pronto, legal. Caraca mano, que que é isso? Oh, é de Strider? Por que que eu não posso usar isso? É... É... Cara... Hã? Ah tá, não é de Strider. Desculpe. Strider é outra... Outra classe. Deixa eu ver se ele tem coisa de Strider. Strider acho que é o primeiro ali com... É a primeira linha, segunda coluna, né? Duas espadinhas. Seria na verdade duas adagas. Cara, esse aqui acho que é pior, não é? Hum... Sei lá. Coloquei especialmente efetivo contra todas espécies de... Lagartos. Interessante. Ahn... Deixa eu ver. Cara... Eu não sei... Eu acho que é pior porque o nosso só tem um upgrade, né? Eita! Ha, legal. Eles brilham... É... Quando tiver algum... Tesouro próximo. Interessante. Cara, é o preço. Eu não tinha visto isso. Goblin Bane. Ah tá. Isso aqui é... Outro tipo de arma. Caraca, mano. Isso aqui é interessante, hein? Deixa eu ver com alguém que possa usar ele. Pô, esse aqui não pode usar? Ninguém pode usar. Hum... Deixa eu ver esse aqui. Ahn... Risenheart. Caraca, um pedaço de Risenheart. Caraca, um pedaço de Risenheart. Eita! Que legal! Vamos que... Equipam ele... Rapidamente revivem... É... Depois de... Ficarem inconscientes. Ahn... Deixa eu colocar o meu cara. A minha personagem, na real. Deixa eu ver aqui. A gente tem dois... Caraca, mano. Bonito, hein? Deixa eu ver o que eles fazem. Que é bonito? É. Não sei se é bom. Ahn... Ahn... É bom acontecer grifo, tipo de grifo e outros tipos de bichos voadores. E esse aqui? Ahn... Feito com a carcaça de uma criatura divina. É... É... Ahn... Que legal! Se você ataca inimigos que... Que não... Não... Não viram você ainda, né? Sem eles saberem. Você basicamente rouba o HP deles. Cara, legal. Esse também, hein? Esse é pra quem? Ahn... Esse é só pro arqueiro maluco. Sacanagem, hein? Ahn... Cara... Deixa eu ver, ó. 2, 2, 2, né? É isso mesmo? Ele dá 49, vai, de força. É... Ah, eu cancelei? Não. Não, não cancela. Confirma. Pronto. Deixa eu só ver aqui. É... Deixa eu ver em equipe. Beleza. O nosso bowl tá nível 2, cara. Ele dá 90. Nossa, quase o dobro, velho. Eu acho que não vale a pena, porque provavelmente o original dele... É... Provavelmente o original, por exemplo, sei lá... Desse aqui, vai, dá muito mais dano do que só 54. Provavelmente dá, sei lá, 70, vai. Porque, cara... São uns equipes malucão, né? E... Cara, sei lá... Tipo... Pegar um desse é da hora. Porque ele rouba o HP, né? Mas... Não... Não é tão bom. É muito caro, cara. É... Deixa eu ver aqui... Eita! Esse aqui tem o Resistance... Do diabo, hein, mano? Bem louco isso aí. Do diabo não, né? Super bichão mesmo. Interessante, cara. Bem interessante. É, esse daqui é igual ao nosso. Hum... Legal. Ah, esse daqui é o que a gente ganhou lá... No início. Interessante. Deixa eu ver... Esses... Cara... O nosso eu não lembro quanto que pesa. Mas é Clothing. Caraca, mano. Tem umas paradas aqui que são bem boas. Esses são até que baratos. Relativamente baratos, né? Deixa eu ver... Esse aqui não pode usar... Pô, por que que não pode usar o Chaos Armor? Caraca, bem louco esse Chaos Armor aqui. Interessante. Deixa eu ver... Esse aqui é o estilo nosso. Ele dá... Cara, bem menos defesa, né? Caraca! É usado pela... Guarda Oficial do Duque. Caraca, interessante. Pô, esse aqui é mais leve, hein? Ahn... Eita! Interessante. Só deixa eu ver aqui... Ah, aqui tem uns sets... É... Básicos, né? Esses sets aqui são os sets quando a gente... É... Criava o personagem, tinha alguns. No caso. Deixa eu ver esse aqui. Caraca, bem louco esse, hein? Bem da hora mesmo. É... Deixa eu ver esse aqui. Cara, não é melhor. Esse é o que a gente tá, né? É igualzinho esse aqui. Só que... É, ele é melhor na verdade, né? Ahn... Cara, interessante, velho. Dá pra repelir um ataque... É... Se a gente mover de forma tática... Não sei o que seria forma tática. Não sei qual que é o... O significado disso. Cara, não sei quanto que pesa o nosso. Acho que é... 1.02, não é? Acho que é 1.02. A gente poderia usar esse aqui. Ou... Esse daqui é igual o nosso, né? Basicamente. Deve ser 1.05, então. Deixa eu ver. Ah, esse aqui é igual o nosso. Igualzinho, cara. Interessante. Esse é o oficial do duque. Bem legal, no caso. Porque esse aqui faz... Ahn... O Nick do Assassin. Ok. Pô, Light Rate. É uma coisa mal pesada, cara. Esse aqui deve ser bobear e atacar mais rápido. Mas sei lá. Pô, esse aqui é... Decente, hein? Ahn... Deixa eu ver aqui. Cara... Deixa eu ver o que isso faz aqui. Eita! Cara... Cara... Esse aqui é decente, porque ele... A defesa dele é menor, tá? Só que as resistências dele... Mano, é muito bom, véi. A maioria aí é maior... É maior por um bom tanto, inclusive. Ahn... Interessante. Mas deixa eu ver aqui os que dá pra gente usar. Cara, não lembro quanto que pesa os nossos. Só que esse daqui... Ahn... Putz, é... O pé, né? Esse é igual... É o pé também? É, né? Sacanagem, cara. Cara, esse aqui falava que é Mobility, mas... Sei lá, véi. Não entendi. Opa. Não entendi. Nossa. Eu não entendi que... Cara, é que é só armor. Não tem clothing. Estranho. Caraca. Heelscape, mano. Amo capa, véi. É, pensando em pegar essa pra cá, pô. Ahn... Ajuda a... Esconder aqueles que usam. Interessante. Nossa, esse aqui é bem doido, hein? Tá, esse daqui são... Opa. Interessante. Tá. Esse aqui é só... Só tem um dragão mesmo. Ahn... Deixa eu ver esse aqui... É interessante também. Ahn... Tá. Caraca, esse aqui é interessante também, hein? Deixa eu ver aqui... É... Tá. Esse aqui, pelo jeito, não faz nada. Cara, se tem alguém que faz alguma coisa, é esse aqui. Que fala que ajuda a esconder. Esse eu vou comprar. Na moralzinha. Esse eu vou comprar. Agora... Eu tô pensando em comprar... Talvez esse. Mas aqui o nosso é melhor do que tava. E... Esse aqui, velho. Deixa eu ver quanto que a gente gasta. 160. A gente ia ficar com... Praticamente metade da grana. Hum... É meio difícil de pensar, cara. Cara... Esse aqui é interessante, velho. Tipo... Repelir o ataque do cara. Close quarters, cara. Não dá nem pra pegar esse. Daria pra pegar se eu tirasse esse aqui, né? Caraca, dá pra pegar. Mas tipo... Ferra muito. Cara, vamos pegar esses dois aqui. Deixa eu ver esse aqui. Nossa. Eita, interessante. Hum... Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Esse aqui acho que não... Não faz nada. Deixa eu ver esse aqui. Hum... Cara, é que o nosso é esse aqui. Ele fala que faz umas paradas interessantes. A não sei que... Eu não sei se fala. Ah, beleza. Deixa eu ver. A arma com certeza não. Esse other aqui também não. Hum... Cara... Vamos comprar esses outros aqui. Não troquei. Qualquer vez. Porque eu... Eu vou voltar. É... Acho que é pra cá. Deixa eu voltar. Ah... É... Antes deixa eu ver aqui. Hum... Deixa eu dar view ao map. Cara... Não mostra, né? Sei lá. Pelo jeito a gente não conhece alguém que... Conheça. O que que tem que fazer, né? Ahn... Deixa eu ver... Aqui. Só deixa eu dar uma olhada. É... Aqui. Pera aí. Vou dar uma olhada aqui. No... Nesse aqui. Tá. É... Deixa eu ver aqui. Ahn... Tá. Vamos ver como que fica. Acho que vai ficar bom, na real. E... Ahn... 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 Esse aqui. Bele. Ahn... Esse aqui acho que eu... Não sei... Será que eu... Ahn... Não sei se eu vou dar pro... Pro carinha lá esse item. Deixa eu ver aqui. Ancient Door a gente tem não. Não tem. Caraca. É o da Hydra, mano. Ahn... Ahn... Esse a gente vai passar, com certeza. Beleza. E... Deixa eu ver esse aqui. Ahn... A gente tem Snake Skin. Ahn... Cara, esse eu nem sei de onde tira. Vamos passar esse aqui. Legal. Bacana. Vamos ver agora como que... Como que fica, né? Deixa eu ver, ó. Esse aqui a defesa mágica ficou bem maior, mas a defesa normal ficou bem pior. Deixa eu ver agora esse aqui. Esse aqui ficou um pouquinho pior, também não tá no nível mais alto. Só que, teoricamente, ele disse que ajuda a esconder as pessoinhas, né? Então, beleza. É uma pena... Deixa eu... Ahn... É que... A pena, cara, que a... Morgan... Todo o clothing dela... É essa roupa. Porque senão eu colocava nela as coisas. Eu... Talvez depois... Troque... A roupa dela pra... Alguma outra roupa... É... Alguma roupa que... Que tipo assim, eu vá juntando... Cara, que é isso? É um óleo? Ah, tá. Que eu vá juntando aí com o tempo. Deixa eu dar Store nesse... E não Store nesse. Legal. Vamos salvar aqui. Aí, se a gente for pegando mais grana e tudo mais... A gente consegue até pegar, talvez, algum outro item, né? Uma arma, alguma coisa assim. Arma seria interessante, cara. Aquela primeira arma lá dele é bem interessante, mas... Eu não sei se... Se vale a pena. Ahn... Deixa eu pensar aqui. Cara... Eu não sei onde que a gente arranjaria alguém, né? Pra... Fazer isso aqui. Eu acho que a gente tem que... Tem que jogar mesmo. Pra descobrir. Vamos... Vamos... Voltar pra lá. E aí... Pra... Pra lá é no Noble Quarters. E aí a gente vê aqui se... No caso... É... Se o carinha consegue dar outra quest pra gente aqui, ao mesmo tempo. Aí a gente vê pra onde que é, no caso aqui. Vamos... Ver aqui com ele. Qualquer coisa a gente faz outra quest. Deixa eu ver aqui. Ahn... E aí... Certamente. Aqui existem os detalhes. É... Eles têm... Eles... Tiveram um chamado urgente do Stone of Southwest. Na Pedra do Sudeste, né? Ahn... Do Sudoeste. Uma horda de Goblins... É... É... Foram pra Fortaleza. Ok... Aí eles... Pegaram a Fortaleza deles. Ahn... Falou que... Embora seja um... Um lugar remoto... A defesa do... Do Sue é... Crítica, né? E aí a gente precisa pegar esse negócio aí de volta. Ele falou que... É... Ele tá pedindo a nossa ajuda e tudo mais. Ele agradeceu... E ele falou que vai mandar uma mensagem pros caras lá. É... Falou que... Tá... Ele falou que... Mandou já uns homens lá do Duque... Pra... Pra lá... Ahn... Deixa eu... Ver aqui a quest... Tá... Deixa eu ver no mapa... Ahn... Deixa eu ver aqui... Ahn... Shadow Forte... Ok... Vou fazer o seguinte... Galera... Vou... Ahn... Eu vou pegar... Vou usar aqui o nosso item de teletransporte... Ahn... Deixa eu usar o... O... Negócio aqui... Beleza... Legal... Ok... Tá cheio? Não... Tá meio cheio só... Ok... Vamos usar a Eternal Firestone... E aí a gente... Vai pra cidade aqui... A primeira cidade, né? E aí a gente pega... E próximo episódio a gente vai fazer essa quest... Ahn... Cara... Eu... Pensei agora... Eu fiz... Caca... Não... Vamos voltar pra outra cidade... E aí a gente faz a quest da... De levar... A... Como que ela chama? Mercedes... Porque ela quer ir pro... Pra esse forte... Aí a gente aproveita e leva ela junto lá... A gente vai correndo lá com ela... Então vai ter aí mais dois loads então... Nesse vídeo... Mas pô galera... Se vocês curtiram... Por favor, né? Como sempre... Deem like... Deem favoritos... Vocês podem comentar aí... Se vocês quiserem... Se vocês quiserem também... Se inscrever no canal... Eu agradeço bastante... E claro... Se vocês tem interesse aqui no canal... E nos vídeos... É... E vocês conhecem alguém... Que também possa ter interesse... Vocês podem compartilhar os vídeos, né? E aí... A pessoa... Também vê... É... Mas... Cara... Antes aqui... Só deixa eu... Desfazer a... A caquinha aqui que eu fiz... E... Deixa eu... Pegar a quest da Mercedes... Aí a gente... Opa... Aí a gente usa... O Firestone... É... Deixa eu ver aqui... Ela quer ir pro Shadowfort... Beleza... É só ela que quer ir... Vamos aceitar... Cadê ela? Aí ela... E... Aí a gente usa aqui... Firestone... A gente vai pro... Pro Shadowfort... A gente vai pra... Diz, né? Primeira cidade ali... E aí... Próximo episódio... A gente aproveita... E leva ela junto... Pro Shadowfort... E aí a gente ajuda os caras... Por isso que no Shadowfort... Tava fechado... No caso... Porque tá um monte de Goblin... Faz sentido... Eu não sei se o Shadowfort... É... Se tem algum... Tratransporte pra ele... Mas se não tiver... Eu vou colocar... A minha pedra... Pra lá... Que já era a minha ideia... No caso... Mas... Aí... Próximo episódio... A gente faz isso... Eu só vou esperar aqui o load... Galera... E... Como eu disse... Espero que vocês tenham curtido aí... O episódio... Era basicamente isso que eu tinha pra mostrar... Próximo episódio a gente continua aqui na Quest... Então... Como eu disse... Espero que vocês tenham curtido aí... Vou ficando por aqui galera... E é isso aí... Valeu... Falou...